Olha o bico galera, o bico já falou aqui, olha lá o bebedouro, olha lá, ele tá ali, olha lá, ele foi embora, aqui galera, olha que bonito, olha os cactos rabo de macacos, tá ligado? Olha aqui a orquídea, como é que tá bonita, tá florida, olha que coisa mais linda, olha aqui, olha o chifre de viado, olha, olha como é que as plantas tão bonitinhas, em época de chuva você até agradece, tadinho, isso que é tudo bonito, olha, olha. Olha, aqui, cantinho verde e o rabo de macaco aqui, olha ali, olha ali, olha ali, aquela branca sem vergonha, tá de boa, tá de boa, tá de boa, olha lá, olha o cantinho verde, tudo verdinho, olha que bonitona, floridona a orquídea, aqui tem outro tipo de orquídea aqui também, olha aqui, bonito, né? Obrigado.